E aí E aí E aí Gente, eles estão namorando Agora, eles estão namorando Assiste o Stories aí Quem que tá aí no Stories? Minha Nossa Senhora da Aparecida Velho Ah, tá, tudo bem, não sou eu aí, né? É o Gustavo, é porque ela marcou errado Adivinha quem que o Gustavo tá beijando Aqui? Você conhece outra pessoa, né? Ou é o Lucas, lembra do Lucas? Eu não acredito Puta que pariu, mano Puta que pariu Tá, mas analisando o O Story em si, o beijo O que que você achou? De 0 a 10 Olha aqui, ó, vamos olhar de novo? Vamos analisando de novo Nossa Senhora De 0 a 10, Ana Não, eu não vou dar nem nota nisso aqui Eu dou nota 5 Porque parecia que ele tava um cachorro Lambendo água Nossa Senhora Não rolou aquela química, sabe? Não Eles fizeram pela resenha Dá pra perceber ele, o Lucas Tchau 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 Tchau, tchau.